E aí, beleza galera? Eu vou mostrar como instalar esse mod e usar ele no seu GK3, que é o Jedi Knight Academic, de PC da Steam. E também eu vou compartilhar algumas dicas e truques de como jogar com esse personagem icônico. Então se você é fã dos Taos e do Darth Vader, não perca esse vídeo e bora lá! Eu não tenho interesse em seu fio com esse comandante. Eu estou aqui em missão de minha própria. Eu extrai o modelo 3D e as animações do Darth Vader dos Taos TFO, de PS2, e recriei suas animações para deixá-lo o mais parecido possível com a versão do jogo original. A criação de mods é uma prática comum na comunidade de jogos, e cada processo de extração de modelos é único e pode variar de acordo com o jogo. a sua complexidade. Algumas ferramentas comuns usadas para extrair modelos incluem o Ninja Reaper, 3D Reaper DX e a conversão de arquivos originais para o formato OBJ ou FBX. Dependendo do jogo e da ferramenta utilizada, o processo de extração pode ser fácil ou difícil, e pode ser necessário realizar testes e ajustes antes de obter um resultado satisfatório. No entanto, a extração de modelos é essencial para a criação de home hacks e mods personalizados, proporcionando aos jogadores uma experiência única, ao explorar esse mundo cheio de conteúdo novo que você pode jogar, novas skins que são roupa de personagem, é o que o mod pode trazer. Também adicionei texturas em alta definição, para deixar os detalhes do personagem ainda mais incríveis. Como o Jedi Academy não possui uma animação de capa, deixei essa parte imóvel, mas ainda assim o resultado ficou muito bom. Especialmente com a adição de sabre-luz do Vader, que ele usa na batalha contra o pai de Starkaila, no planeta Kashyyyk. Especialmente com a adição de sabre-luz do Vader, que ele usa na batalha contra o pai de Starkaila, que ele usa na batalha contra o pai de Starkaila, que ele usa na batalha contra o pai de Starkaila. O processo de criação das animações do Darth Vader foi cuidadosamente pensado para ser o mais fiel possível ao jogo Teyfield PS2, desde o início. O objetivo era criar movimentos lentos e imponentes para o personagem, que demonstrasse toda a sua força como um City Lord. Durante o processo de criação foram feitas diversas pesquisas e análises de vídeos para se chegar à forma perfeita de andar e pular do personagem. Além disso, foi importante ter em mente as características marcantes do Darth Vader, como sua postura e sua respiração pesada. Durante a animação foi enfatizada a importância de não permitir que o personagem corresse, o que dá mais realismo ao personagem. Isso é coerente, por causa de seus implantes cibernéticos, que não precisavam correr para atingir esses objetivos. O resultado final é uma animação fiel e imponente, que realmente capta toda a força de Darth Vader. As animações são lentas, mas muito mais poderosas. Realmente fazendo os jogadores se sentirem na pele do maior vilão de Star Wars. Segundo, porque o primeiro é Palpatine. Esse Darth Vader é uma verdadeira alba-prima do universo de jogos de Star Wars. Eu tenho me dedicado incansavelmente desde 2015 para aprimorar cada detalhe do personagem e torná-lo mais fiel possível à sua representação original do jogo. Ao longo desses anos, foram muitas atualizações e melhorias introduzidas no modelo, sempre com o objetivo de aperfeiçoar os mínimos detalhes da aparência de Darth Vader. Para alcançar esse nível de realismo, eu estudei intençãomente o Blender e a extração de modelos 3D de jogos de PS2. O esforço e dedicação dedicados a esse projeto são evidentes em cada aspecto do modelo 3D, desde as proporções corporais até as texturas do materiais. Tudo foi pensado com o intuito de produzir uma representação impecável do icônico vilão e mestre de Star Kyler no Jedi Knight Academic. Em Star Wars Battlefield Pass, o jogador controla Star Kyler, um aprendiz secreto de Darth Vader que é enviado em missões para acabar com a resistência e Jedi's. Utilizando a força de forma inimaginável, o jogador pode lançar objetos, eletrocutar inimigos e até mesmo derrubar naves com suas habilidades da força. Apesar de ser um jogo incrível, uma das coisas que faltam nele é o poder de jogar com Darth Vader, completamente, o icônico vilão que é o principal razão pela qual muitos são apaixonados por Star Wars. Embora seja possível usar o personagem com uma skin, o jogo não possui animações próprias para ele. Por isso, eu tenho o desejo de criar um mod para Jedi Academy que permita jogar com Darth Vader e desfrutar de toda sua habilidade com a força. Com o mod, o jogador poderia finalmente ter uma experiência completa e visceral ao jogar com o icônico vilão em ação. Star Wars Battlefield Pass 2 é um clássico que marcou muito a minha infância. Mas jogar com Darth Vader com toda essa liberdade sem ficar preso naquele mapa de Cassie que eu acho muito legal. E quem quiser vai ter o controle total do icônico personagem e fica ainda mais imersivo no universo de Star Wars. Para instalar o mod no Jedi Academy, é necessário seguir alguns passos simples. Primeiramente, certifique-se de ter baixado o arquivo do mod com extensão PK3. Em seguida, aba o diretório de instalação do jogo localizado em Programs Files, Steam e Steam's App como um Jedi Academy Game Data Base. Se você estiver usando a versão da Steam, uma vez na pasta, copie o arquivo PK3 do mod e cole na pasta base, ou recortar. Certifique-se de que o arquivo está dentro da pasta correta. Caso contrário, o mod pode não funcionar corretamente. Depois de ter colado ou recortado o arquivo na pasta, inicie o jogo e o mod deverá estar pronto para o uso. Caso queira desinstalar o mod, basta deletar o arquivo PK3 na pasta base. Lembre-se de que alguns mods podem afetar os arquivos do jogo. Por isso é importante escolher cuidadosamente quais mods instalar. Sempre use mods de fontes confiáveis. Em resumo, esse Darth Vader é uma aba-prima que reflete a longos anos de trabalho nesse projeto. Como eu adoro esse universo de modelagem 3D, e um dos personagens mais emblemáticos da cultura pop, espero que vocês gostem e fiquem ligados para mais novidades. Então é isso galera, foi o mod do Darth Vader. Se inscreveu no canal, ative o sininho, vire mesmo, dê like. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Fui! Se inscreveu no canal, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreveu no canal, ative o sininho. Se inscreveu no canal, ative o sininho. E ative o sininho.